Música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Relaxa Sente a luta Sente a luta Vamos lá A luta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bota cima Não deixa Não deixa pelo cima Bota Paulo Ricardo do Tivelo, da equipe GB, comparecer à área de aquecimento. Atenção do Tivelo, da equipe GB, comparecer à área de aquecimento. Atenção do Tivelo, da equipe GB, comparecer à área de aquecimento. Atenção do Tivelo, da equipe GB. Atenção do Tivelo, da equipe GB, comparecer à área de aquecimento.